Ele bateu no chão com a corredilha ali, então ele deu bem vira Porque o botatório está bem vira Com um cabadeiro Desceu escorregando aqui, ué Ele veio daqui para ele, ué Rapaz, só que... Não tem acontecido nada com ele, viu Ele estourou na hora aqui, ué Tô com um pedaço do ferro Agora, ele vem embora Se eu já ficar aportando com ele aí, ele agarrado aí Ele tem morrido, ué Ele tem morrido aí, ué Ele bateu no chão com a corredilha ali, então ele deu bem vira Porque o botatório está bem vira Com um cabo adentro aí, né Com um cara adentro, né Não, não, eu tenho morrido por pensar aí, ué Só o primeiro pneu aí por cima dele, que ele fica mais claro Pega aí para ele tomar para o lado aí, não O pneu é mais liso Um liso e o outro bom, isso aí Aí, eu acho que o pneu saiu de uma vez assim A causa... O pneu é um anzinho, outro liso Você não dá nada para ir, ué Estourou mal, ué Ou é assim, ué Vamos ver Vamos ver A perna A perna Aí, aí, vai vir o risco aturando, né Pouco Aí Pouco Obrigado.